Sei que António Sampaio da Nova tem um único compromisso, que é o compromisso para com Portugal, o compromisso para com os portugueses, para com a Constituição e para com aquilo que é mais importante para todos nós. Sei que Sampaio da Nova é capaz de nos restituir a confiança no nosso país.